Salve família, bom dia com todos. Vamos dar um tour aqui para a cidade de Carmo da Cachoeira. Vocês que querem conhecer a cidade de Carmo da Cachoeira aí, bora comigo, vamos lá. Dar uma volta aqui, vocês vão conhecer, né? Apresentar também algumas empresas aqui bastante assim, tradicionais aqui da nossa cidade também, da nossa querida Carmo da Cachoeira, algumas empresas muito bacanas, né? Que é a entrada da cidade, aqui fica um casal, né? Eles vendem churrasco aqui todo domingo, carne assada, sabe? Na entrada da cidade aqui. A nossa direita aqui, a gente vê a IndyCar, né? Que é uma loja de pneus nova também aqui que abriu o Carmo da Cachoeira. Temos aqui também a cafeteria da Cocatrel. A oficina da Teca também, referência na nossa cidade aqui também. Temos o posto Vitória, combustível de qualidade, Petrobras é aqui. Temos a autoescola do Dodô, que é a autoescola Cachoeira, né? Também referência já na nossa cidade, apesar de pouco tempo de atuação aqui. Mas já é um dos grandes destaques aqui na nossa cidade também. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, tem a Castro Carmo, né? Uma loja de materiais elétricos da nossa amiga Carolina, né? Temos também aqui as lojas IM também, uma loja, uma mega, uma sensacional loja também de móveis e eletrodomésticos. A loja do Marcelo não poderia faltar, né? Heavy Metal, tem o Baratão do outro lado aqui, né? Tem muitas lojas aqui, muitas lojas mesmo, né? Rosilene Modas. Aí nós temos aqui a Vitória Fotografias também, ótima opção também. Temos a loja da Tim. Olha, despachante, é o despachante Reis aqui em Carmo da Cachoeira, muito bom mesmo. Temos o provedor de internet da Agionet também, né? Gente, excelente. Olha aqui, a loja da Vivo, né? Carmo da Cachoeira, né? Era um pouco mais atrás ali, agora mudou pra cá. Banco do Brasil também, né? A Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira aí, gente. Só pra vocês verem que coisa bacana, gente. Tá aqui o nosso amigo ali, né? Droga Líder, né? Uma drogaria aqui também. Agora também temos aqui, ó, a nova Odonto Company, Unidade Carmo da Cachoeira aí, ó. Como vocês podem ver, é uma clínica dentária que abriu na nossa cidade, muito boa também. Hotel Barros, gente. Olha o Hotel Barros aí, parabéns ao Hotel Barros. Olha o Bradesco aí, pessoal. Banco Bradesco. Outra loja aqui que pra chamar atenção. Bem me quer, gente. Que loja, que loja. Temos aqui o Amazém do Açaí. E temos aqui, ó, Michele Despachante. Despachante também aí novo na nossa cidade, mas de uma qualidade incomparável. Incomparável mesmo, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês agora a Praça do Carmo, pessoal. Essa daí é a praça da nossa cidade aí, ó. Oh, mas que coisa mais chique, pessoal. Aqui, ó. O cartório agora mudou pra cá. Cartório de registro de imóveis, registro civil também. A lotérica também agora. A lotérica do lei mudou pra cá também. E diversos outros estabelecimentos aqui. Como vocês podem ver aqui, já é uma região de casas mais antigas, né? Na nossa cidade. Mas aqui, ó. É uma parte mais histórica da nossa cidade. Olha que essas casas são muito bonitas, pessoal. Muito bonita. Tudo casa de padrão mais antigo, né? Mas estão muito bem conservadas, né? As pessoas, os proprietários dessa casa aqui, dessas casas, né? Cuidam muito bem dessas casas e fazem da nossa cidade, assim, né? Uma cidade muito bonita também, como vocês podem ver. A maravilha que é essas casas aqui. Parabéns aos proprietários dessas casas que cuidam desses imóveis aí. Mantendo a originalidade, a essência também, né? Da nossa cidade aqui também. Aqui é a Igreja Matriz, né? De Carmo da Cachoeira. Tá tendo missa hoje ali, agora, às 10 horas, né? Às 8 horas tem uma missa e às 10 tem outra também. Aqui, pessoal, nós vamos agora ao Banco Itaú. O Banco Itaú também localizado na Praça do Carmo, né? Tá aqui o Banco Itaú. Olha pra você ver. Umas casas muito bonitas, uns padrões antigos de casa aí. Muito, mas muito bonito mesmo. Como vocês podem ver. Vou só dar uma pausa aqui, pessoal, que eu tô passando perto da polícia. Senão não dá problema. Só um minuto, pessoal. Vamos lá, pessoal. Passar perto da polícia dirigindo e filmando aí. Não dá certo, né? Mas aqui é a rodoviária de Carmo da Cachoeira, né? Temos aqui a padaria Sabores do Pão, que é a padaria do Djalma, né? Gente, que qualidade também. Sacolão Reader. Aqui, ó. Mas aí sim, hein? Aí é chique. Temos aqui também, vou mostrar pra você. Ué, essa loja é nova. Essa loja eu não conheço. Essa daqui é tradicional na nossa cidade. Odair Marques, né? A loja do Odair aqui na nossa cidade. Muito bom. Muito legal. Temos aqui a loja do nosso querido Vitor. A loja Vitel de Carmo da Cachoeira também. Excelente opção pra você que deseja fazer as suas compras aí de... De materiais para construção e acabamento também. Pode procurar o Vitor aqui, né? Olha, gente. Uma outra empresa nova que chegou na nossa cidade aqui, ó. Açougue Casa de Carnes Miranda. Do nosso amigo Gordo aí, né? Mas o nome dele, na verdade, todo mundo conhece ele como Gordo. Se chamar por nome, capaz ninguém vai conhecer, né? Mas o nome dele é Adenilson, né? Mas mais conhecido como Gordo. Se chamar e falar, ó, onde que mora Adenilson? Ninguém vai saber. Que aqui tem umas pessoas que o apelido pegou, mas pegou mesmo. A Academia, né? Do Juliano também. É... Bastante variedade aqui. É um pequeno tour pela nossa cidade. Só pra vocês conhecerem, né? Ou pra vocês que moram aqui. Ou vocês que já morou. A nova loja aí, ó. Adriano Máquinas. Aí, ó. Agromáquinas. É do nosso amigo Adriano. Adriano Naves aí, ó. Como vocês podem ver. Minas Gás. O outro supermercado aqui, ó. Supermercado Nossa Senhora do Carmo. Do nosso amigo Du. E por aí vocês podem ver, né? Uma... Essa daqui é a nossa cidade de Carmo da Cachoeira, pessoal. Vocês podem ver. José Buril. É, personalidades aqui na nossa cidade, gente. Personagens aqui que... Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. São personagens aqui que fazem a nossa cidade verdadeiramente valer a pena, né? Nós temos tantos aqui, né? Carlinho do Posto. José Buril. Que é o mais conhecido como Buril, né? Tem muita personalidade aqui. É uma escolinha, né? Eu vou virar aqui. Não. Vou reto. Só pra vocês verem mais um pouquinho. Então, pessoal. Esse aí foi um pequeno tour, né? Que eu fiz hoje pelas ruas de Carmo da Cachoeira. Pra vocês conhecerem um pouquinho da nossa cidade. Pra vocês que já viveram aqui matar a saudade. Armazém da construção do nosso amigo Odair. Opa! Outra opção em... Você que quer comprar pisos e porcelanatos também. É uma ótima opção aqui em Carmo da Cachoeira também. Vocês podem ver aqui. Então, nós já vamos terminando o nosso trajeto aqui. Como vocês podem ver. Então, foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio. Muito obrigado pela sua carona aí, né? E eu vou pedir pra vocês. Deixem seu like aí. Compartilhe, né? Se inscreve no nosso canal aí também. Pra dar uma fortalecida aí. Pra nós trazer bastante vídeo aqui, ó. Lavador do Coelho. Opa! É o lavador do nosso amigo Coelho. Ferreira Lanches também ali, ó. Tá do outro lado. Muito bom mesmo. Tá bom, pessoal? Se inscreve no nosso canal aí.